Se inscreva aqui no canal Autodidata e acesse a loja do canal clicando no card fixado no topo. E se estiver precisando de seguro, use o link da descrição e contate a Berto Celli Corretora, a policies com condições especiais para inscritos do canal Autodidata. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo beleza? Esse vídeo hoje é bem rapidinho, eu quero fazer um convite para vocês. Que tal vocês mostrarem os seus carros aqui no canal Autodidata? Eu tive uma ideia, eu vou criar a playlist Meu Fusion, onde eu pretendo fazer até uma edição bem bacana aí para vocês, uma thumb bem bonitinha com uma foto do carro de vocês. Afinal de contas, todos os dias eu recebo via direct e via WhatsApp, no WhatsApp da Shop Out Store, fotos e vídeos, o pessoal sempre falando, olha a minha nave aí, meu carro aí e tal. Algumas pessoas até queriam ver os seus carros aqui no canal. Então, por que não gerar esse conteúdo aí, para que vocês mostrem aí a conquista de vocês? E é muito simples, tá pessoal? Eu vou sugerir que vocês gravem então um vídeo do carro de vocês, de 5 a 10 minutos mais ou menos. Quem for usar celular, bacana, não filme com celular em pé, filme com celular deitado, na melhor resolução possível. Quem tiver GoPro, quem tiver câmera Sony digital, de melhor resolução, pode fazer um videozinho bacana aí. E por favor, não enviem no WhatsApp ou no direct do Instagram, porque esses aplicativos, eles tendem a reduzir a qualidade do vídeo, tá bom? A qualidade bem péssima e quando eu coloco lá no editor do canal Autodidata, a qualidade fica comprometida. Então, o que vocês vão fazer? Grave um vídeo, começo, meio e fim, tá bom? No começo, se apresentem, digam o seu nome, a cidade de onde você fala, ano, modelo, motor do carro que você vai mostrar. Seja Fusion G1, seja G2, seja G3, seja Edge também, tá? A galera do Ford Edge também é muito bem-vindo, afinal de contas tem muita coisa compartilhada com esse modelo. Depois da apresentação, um meio do vídeo, onde você mostra, contando o que você mais gosta, o que você não gosta, a sua crítica, um momento especial que você passou com o seu carro, a história do seu carro, como você conquistou o seu sonho, bacana. E no final, o encerramento, você se despedindo, né? Dando aí uma saudação de encerramento, né? Não sei se é certo dizer isso, mas enfim, vocês entenderam. E aí vocês vão gerar um link compartilhável numa nuvem de armazenamento, seja no Google Drive, seja na nuvem que vocês confiem. E vocês vão enviar pra mim esse link com o vídeo, bacana, um link público, bacana. Todo mundo tem celular, todo mundo pode usar, tá? Os mais leigos aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês podem usar aqui o Google Drive, bacana, pra vocês criarem os seus arquivos. E aí vocês mandam esse link pra mim, eu vou analisar e se tiver legal, eu vou com todo carinho fazer uma edição bem bacana, uma thumbnail bem bacana, mas pra vocês mostrarem aí o carro de vocês aqui no canal Autodidata. O que vocês acharam da ideia? Eu vou ficar esperando, não sei se vai colar, se alguém vai querer participar, mas eu espero aí que haja voluntariedade de alguns inscritos aí, tá bom? Então é isso aí pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e tô esperando pra conhecer o carro de vocês e a história, bacana, e a sua opinião sobre a sua conquista. Até lá! Eu estou pensando aqui, eu tive uma ideia, né, de criar a playlist Melfusion. E por quê? Caminhão do gás passando. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo beleza? Esse vídeo é rapidinho, eu quero fazer um convite pra vocês, tá bom? Eu estou pensando... E agora tá passando um caminhão. Se você tem Fusion, G1, se você tem G2, se você tem G3 e se você tem Ford, Edge também, tá? Galera do Edge aí, é muito bem-vinda também. Grave um vídeo do seu carro. E o telefone tocando. É, vocês vão gravar o vídeo de vocês, vocês vão ver como é bom, viu? Quando surgem esses imprevistos. É, vocês vão gravar o vídeo de vocês, 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 vocês vão gravar o vídeo, 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 vocês vão gravar o vídeo Obrigado.